oi eu sou martin bastos estou aqui para mostrar pra vocês uma contenção que a gente tem usado uma contenção bem interessante é uma contenção pré fabricada a bond a braid que é da reliance quem manda pra gente é o rodolfo que ela é uma contenção que é um fio multi trançado é uma fita multi trançada na realidade e que ela é bem flexível olha só então adapta ela com muita facilidade ea outra contenção que é interessante é o fio morto que é da orto technology ele tem a mesma característica de flexibilidade porém ele é uma fita não sendo multi trançada olha só os dois são interessantes eu vou mostrar nessa dica a colocação do bond a braid pode abrir olha só é um caso final de tratamento eu vou marcar o tamanho já posso cortar direto o tamanho da contenção vou contornear olha só eu posso contornar conforme a face lingual dos dentes superiores olha aí já vou fazer o preparo com o ataque ácido 37 por cento 15 segundos aí vou tirar o excesso com uma gase vou passar o adesivo toda vez que eu uso um adesivo hidrofílico eu tenho que secar depois vamos polimerizar vem com ela direto em posição olha só olha só vou adaptar no lateral olha só vou adaptar no lateral olha só vou polimerizar duas para garantir central e aí e aí e aí e aí e aí eu vou direto e aí 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 a zero é Rodolfo Cristófalo. Também traz os alicates da Orthoply. E o fio morto, vocês podem achar na Dental Marechal, em Curitiba, ou com a Unidente, com a MEG, Belo Horizonte, que vende em Ortho Technology. Mais uma entrada para garantir. Muito bem. Está pronta a contenção. Vamos fazer um pequeno polimento. E já era. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Encontro vocês depois. Tchau. Tchau.